Música Queridos, nós estamos numa mensagem, que é o Senhor do Impossível. Semana passada, nós falamos sobre deixar as impossibilidades para Deus, e deixar Deus ser Deus em nossa vida. E hoje, sobre os obstáculos das impossibilidades, diante das impossibilidades. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, no capítulo 14, no versículo 1. Então, depois você pode manter a sua Bíblia aberta, coloca ela no banco aí aberta, neste capítulo, que nós vamos ler algumas vezes depois. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos acharam? Obstáculos, o que fazer, diante dos obstáculos, que nos apresentam diante das impossibilidades? Teve uma cena ontem, que me chamou muita atenção, lá no lago do Pai Sandu, aonde o prédio caiu. Mas depois eu falo dela. Mas vocês vão ver, como Deus, às vezes em coisas cotidianas, Deus fala conosco. No livro de Êxodo, capítulo 14, 1, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 4. 5. 5. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 15. 16. 16. estava ali com o rebanho, Moisés estava prosperando, o seu sogro era próspero, a família era próspera, mas ele recebe uma ordem de Deus para partir de Midian, de volta ao Egito, recebe a ordem de ir em nome do Senhor, para que o povo fosse liberto, e é interessante que Deus não revelou a Moisés a caminhada, Deus nem sempre revela como será a nossa caminhada diante de algumas situações, Ele só revelou o prioritário, o início para que Moisés começasse a caminhar, porque nem sempre Deus vai te mostrar o que vai acontecer, Ele vai te mostrar no início, caminha, caminha, vai, faz, mas aí que está a questão, Moisés teve que aprender com isso, a confiar inteiramente em Deus, porque era impossível, tirar o povo do Egito, simplesmente indo até Faraó e dizer, olha, deixa o povo ir, já se passaram mais de 400 anos, e o povo estava cativo, o Egito era próspero, porque contava com uma mão escrava, de milhares de milhares de pessoas, então agora seria impossível, mas Moisés ele teve que aprender a confiar em Deus diante das impossibilidades, o primeiro obstáculo que se apresenta a Moisés, é que Moisés chega diante do povo, que o próprio povo, que havia clamado por libertação, esse mesmo povo, rejeita de princípio libertador, o povo ele recebe, ele clama, mas quando Deus envia Moisés, o povo rejeita, e eu aprendo com isso, que esse é o obstáculo, muitas vezes você ouve Deus falar com você, muitas vezes você sabe que Deus está trabalhando, mas você crê sozinho, os seus irmãos não creem, a sua família não crê naquele impossível, às vezes os seus irmãos da igreja não creem, às vezes o seu pai e sua mãe não creem, acreditam em Deus, mas não creem que aquele impossível vai acontecer, estava assim, Moisés estava assim, recebe uma ordem de Deus, Deus fala com ele, vai porque eu vou livrar o meu povo, porém o próprio povo não cria, não acreditava, e o Egito, ele se tornou insuportável, aqueles dias o Egito estava insuportável, estava de tal forma, que demorou até para o povo aceitar, a possibilidade que parecia impossível, às vezes, situações na nossa vida, são, parecem ser tão insuportáveis, que nós demoramos a acreditar que o impossível pode se tornar possível, e tão difícil que é aquela situação, primeiro, é preciso, às vezes para chegar até ali, para chegar até o texto que nós lemos, Moisés foi, aconteceu as pragas do Egito, todo o milagre que houve no Egito, o povo é liberto, sai dos domínios de faraó, e começa a caminhar, e o povo ele começa a caminhar, acreditando agora sim, vendo o milagre acontecer, vendo as coisas acontecerem, mas em determinado momento, no capítulo 14, no versículo 1, Deus ele fala para Moisés, diz, fala para o povo, voltar, dizem aos filhos de Israel, que voltem, e se acampem junto a Pi, a Heródia, ou seja, o povo tinha que voltar, retroceder, voltar para o norte, a explicação mais simples é, voltar para o norte, e em seguida, e em seguida para o oeste, em direção ao Egito, o povo que agora estava caminhando, na direção daquilo que Deus tinha falado, tinha visto o milagre, tinha visto as coisas acontecerem, através de Moisés, através da vida de Moisés, de tudo que Deus tinha falado, porque parecia o impossível, e aí é difícil, porque muitas vezes nós demoramos para acreditar que o impossível pode acontecer, mas o povo viu Deus trabalhando, agora Deus envia, o povo sai, e Deus chega a determinado momento e diz, volta! Como entender a mente desse Deus? Como entender o que Deus faz em nossa vida, muitas vezes? Como entender aquilo que Deus quer fazer por nós e através de nós, quando numa situação que parece já definida, Deus fala, volta! volta! Porque o povo já tinha visto o milagre, eu resumi tudo isso, porque o contexto não são as pragas, o milagre, mas é essa parte aqui de voltar, e é interessante que Deus, Ele manda o povo voltar, para o norte, e em seguida para o oeste, em direção ao Egito, e acampar, queridos, eu aprendo, que Deus estava pronto para realizar, um milagre que marcaria gerações, que marcaria homens e mulheres, de todas as gerações, e até que o último suspiro seja dado nessa terra, o ser humano lembrará do milagre que Deus fez, esse milagre é contado nos livros de história, é contado no mundo secular, esse milagre é contado de geração em geração, e Deus estava pronto para fazer um milagre, mas para que isso aconteça, eu tenho que aprender a confiar inteiramente em Deus, para que o milagre aconteça, para que o impossível se torne possível, eu tenho que aprender a confiar em Deus, quando Deus disse para Moisés, Moisés vai até o Egito, era impossível, mas diante da palavra de Deus, ele diz, eu vou, quando Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo voltar e acampar junto ao mar, talvez na cabeça daquele povo, eles não conseguiam entender, mas Deus estava colocando ali, a questão da confiança, queridos, para que o milagre, o impossível aconteça, para que o Senhor do impossível se manifesta em nossa vida, nós precisamos confiar inteiramente nele, nós precisamos confiar nele, porque Ele sabe o que faz, Deus, em Êxodo 14, 11, diz assim, disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porquê nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isso, que dissemos no Egito? Deixe-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos for a servir aos egípcios, do que morremos no deserto? E é interessante, que os arralitas, estavam fazendo uma análise, da situação, e para ver o impossível se tornar possível, para ver o Senhor do impossível operar em nossas vidas, é necessário fazermos uma análise, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista humano, o povo estava fazendo uma análise puramente humana, e uma análise humana é o seguinte, Moisés, porquê você nos tirou de lá? Para morrer aqui? Análise humana, ela vem sempre acompanhada de amnésia, análise humana, ela é acompanhada de amnésia espiritual, quando nós começamos a fazer uma análise, irmã Ângela, da situação, do ponto de vista humano, nós fazemos uma análise tão errada, que nós temos amnésia, o povo tinha visto as dez pragas do Egito, o povo tinha visto como Deus tirou da mão, de mão forte de faraó, o povo tinha visto como Deus, o anjo da morte passa, no arraial em todo o Egito, e o povo viu como Deus poderosamente livrou os primogênitos de Israel, o povo viu, quando o Egito foi atacado com pragas, mas Israel foi preservado, mas a análise humana, pressupõe uma amnésia espiritual, porque o povo esqueceu tudo o que Deus tinha feito, e disse para Moisés, porquê não nos deixou lá para servir? Não foi isso que nós falamos lá Moisés? Nós nos esquecemos, que outrora o Senhor do impossível, Ele operou o impossível em nossa vida, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque a nossa análise humana é, o câncer vai matar, análise humana é, essa depressão não tem jeito, análise humana é, olha, esse problema no sangue não tem jeito, análise humana é, não tem como... pastor Guido, que pregou aqui para os pastores, no último café dos pastores, sobre a saúde emocional, está lá no YouTube da igreja, se você não viu veja lá, mensagem do pastor Guido, e ele pregando, que o moço da igreja dele chega até ele, e diz para ele que o moço novo convertido, a família toda não era convertido, e o moço pede que ele vá até o hospital, porque a irmã dele está mal, está com câncer, porque começou uma dor na barriga, de repente necrosou 20 centímetros do intestino, de repente tirou mais 40 e foi tirando, e ela ficou com 10 centímetros, e com 10 centímetros queridos, análise humana é, vai morrer, análise humana, vai morrer, mas eu não posso esquecer queridos, que o meu Deus operou no passado, eu não posso ter amnésia espiritual, o povo de Israel estava tendo amnésia espiritual, e por fim, o pastor foi lá, duas vezes orou para aquela moça, e no último exame que ela fez, o intestino dela está perfeito, perfeito, Deus restaurou tudo, todas as funções e todos os pedaços que não existiam mais, apareceu misteriosamente, Deus continua operando, mas nós limitamos o poder de Deus, quando nós temos uma amnésia, aí o povo estava com amnésia espiritual, porquê? Porque a situação, porque o mapeamento era humano, quando você faz o mapeamento humano do nosso país, dá desespero, quando você faz o mapeamento humano, na ótica humana dá desespero, mas quando você olha para o seu Deus, ora, Ele já te curou no passado, o Senhor do impossível já abriu porta no passado para você, o Senhor do impossível já operou na sua vida no passado, porquê Ele não pode fazer mais isso hoje? Porquê voltar para o Egito? Se o Senhor do impossível continua o mesmo? Porquê desejar voltar para o Egito, comer as bolotas do Egito, se Deus continua sendo Deus hoje? versículo 13, capítulo 14, diz assim, Moisés, porém disse ao povo, não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis… Para ver o impossível se tornar possível, eu aprendo nesse versículo de 13 ao 15, cinco pontos básicos, Diante de toda a situação caótica vivida naquele momento, a resposta de Deus, de Moisés e de Deus, veio como cinco pontos básicos, ele diz assim, olha, não temas, primeiro ponto, não temas, a única maneira irmãos, de lutarmos contra o medo, porque o povo estava com medo naquele momento, é nos conscientizarmos que a presença de Deus está conosco, Ele diz, eu não te desampararei, eu não te deixarei, diz o Senhor… Uma maneira de lutar com medo, é ser sincero para com Deus, é dizer, Deus, eu estou com medo, não posso, eu não posso compreender o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu vou continuar, se é para acampar junto ao mar, eu vou acampar junto ao mar, porque o Senhor sabe o que está fazendo, querido, o teu Deus sabe o que está fazendo… Segundo ponto, Ele diz, fiquem firmes, não temas, fiquem firmes, ou seja, o medo nos deixa frenéticos, quando nós temos medo, dá vontade de correr para todos os lados, nós temos dificuldade, mas eu aprendo irmãos, que no momento de medo, em época de medo, é momento de pararmos, e ouvimos o que Deus está falando, não tomar decisão precipitada, deixar primeiro, Deus te aquietar, deixa Deus te aquietar, Deus disse, não temas, estáis quietos, se aquiete, se aquiete, querido, para que tanta agitação? Para que tanta agitação? Eu sei que é difícil, talvez o seu problema é muito difícil, mas para que tanta agitação? Se aquiete, vejam o livramento, terceiro item, vejam o livramento, as palavras hebraicas, usadas no texto, tem um sentido de retrospectiva e perspectiva, ver a salvação do Senhor, é olhar para trás, olhar para o passado, e ver o que o Senhor fez, e o que Ele fará no futuro, é acreditar que se Ele fez, Ele fará. Outro item, acalmem-se, queridos, não devemos nos intrometer, nós temos um costume de nos intrometer, no que Deus está fazendo, a gente quer dizer para o oleiro, como ele tem que modelar o barro, nós costumamos dizer, Deus, passa aqui ó, dá uma modelada desse jeito, eu quero ter uma aba um pouco maior, eu quero ser um vaso mais fininho, eu quero ser um vaso mais gordinho, eu quero ser um vaso mais baixinho, a gente começa a colocar para Deus, o que Ele tem que fazer, Deus, mas se o Senhor fizesse assim, não seria melhor? A gente tem uns alto, alto papos com Deus, às vezes né, sem peça em cabeça, a gente, Deus, mas se o Senhor consertar, desse jeito não é melhor? Desse jeito não é melhor? Vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas, é como Deus prometeu um carro para você, aí você fica, Deus, mas o Senhor prometeu aquele carro lá, será que dá para ser a cor tal, friso tal, câmbio tal, às vezes a gente fica comparando, falando para Deus o que Ele tem que fazer, é lógico, você pode até dizer, Deus, eu gostaria que fosse assim, é diferente, e há momentos irmãos, que nós temos que lutar, porque Deus sabe, mas acalme-se, Deus sabe a hora certa de agir na sua vida, tem pessoas que não se acalmam, de tal forma que elas têm problema de estimação, vocês já ouviram pessoas que têm problema de estimação? É, tem pessoas que têm problema, tem gente que tem pecado de estimação, tem gente que tem problema de estimação, ela não larga o problema, nem Deus está falando, meu filho acalme-se, eu vou falar, não, 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 acalme-se, e você está brigando com Deus, o impossível é dEle querido, você não pode fazer nada, o impossível é dEle, acalme-se, eu estava passando ontem, pelo lago do Pai Sandu, e eu atravessei bem na frente da igreja do Pai Sandu, onde tem aquele monte de barraca montada, eu até tirei uma foto da cena que eu vou, mas o meu celular não é bom para foto, ficou muito ruim, não ia dar para ver nada, e eu estava passando e levei uma bolada, uma bola pequena, murcha, por sinal, de praia, mas pá, aí eu olhei, e eu vi que um menino tinha jogado, e eu atravessei a rua, e fiquei, parei e fiquei observando a cena, tinha dois menininhos, assim, pequeno, jogando bola, no meio de toda aquela confusão, eles estavam jogando bola, e o Senhor começou a ministrar em mim, eu fiquei um tempo parado, observando, e as pessoas passando no meio deles, eles paravam, aí uma hora a bola estava murchando, aí um pegou, segurou, outro foi lá, e encheu a bola, com uma dificuldade tremenda, mas o que eu aprendi com isso, irmãos, ainda que o teto, é lógico, ali é um desastre e tal, mas eu estou passando para o lado espiritual, ainda que o prédio da sua vida, esteja desabando, ou tenha desabado, acalme-se, vá jogar bola, que nem esses meninos fizeram, eles estavam ali, a situação deles não ia mudar, mas eles mostraram uma calma, tão grande no meio da tempestade, aí você fala, eram crianças, não importa queridos, eu sei que eram crianças, mas Deus estava ministrando, que muitas vezes, nós somos tão agitados, no meio da tempestade, o prédio da nossa vida desaba, e nós começamos a correr, de um lado para o outro, no momento que não há o que fazer, e Deus está dizendo, acalme-se, porque eu vou fazer, brinca, descansa um pouco, porque eu estarei fazendo, faz que nem esses meninos, começa a brincar, eles estavam queridos, e eu fico pensando, eu não sei o que eles comeram ontem, não sei onde eles dormiram, não sei nada disso, mas aquele momento para eles, eles esqueceram que o prédio caiu, passou uma lição de confiança, tão grande aqueles dois menininhos, e o Senhor começou a ministrar, que nós temos que ter, às vezes temos que parar um pouco, e no meio da tempestade, no meio dos escombros da nossa vida, no meio da poeira que desce na nossa vida, nós temos que parar um pouco, ir no sentido figurado, e jogar bola, tem gente que gosta de jogar bola, não precisa nem disso né, nem parar, mas, enfim, mas no sentido figurado, é o que Deus estava dizendo, queridos, Deus estava dizendo, para Israel, Israel, acalme-se, eu vou fazer, eu sei que a coisa está feia, eu sei que de um lado tem uma montanha enorme, eu sei que do outro lado tem uma montanha enorme, eu sei que na sua frente tem um mar enorme, eu sei que atrás de você tem um faraó enorme, tem um exército enorme, mas eu sou maior do que tudo isso, acalme-se, porque eu farei, queridos, para ver o impossível, é preciso às vezes se acalmar no meio da tempestade, para ver o impossível acontecer, é preciso aprender a confiar em Deus de tal forma, que no meio da tempestade, que se abate na nossa vida, nós possamos pegar uma bola, e jogar a bola, confiança, queridos em Deus, é primordial, para que o milagre aconteça, confiança, não significa não ter medo, mas significa acreditar, que mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo com angústia, mesmo que a tristeza bater numa porta, eu confio no Senhor, porque Ele fará maravilhas, depois, e diga ao povo, que marchem, marchar para onde? Marchar para onde? Muitas vezes queridos, é caminhar para onde? Quando você não vê saída, eu vou marchar para onde? É marchar rumo ao desconhecido, mas se Deus está mandando, mas se Deus está mandando, marcha, vai em frente, continua firme, porque Ele é o Senhor do impossível, o mar está lá, mas Ele pode abrir o mar, porque Ele é Deus do impossível, então Ele diz ao povo, Moisés, que marche, diga ao povo que marche, precisamos aprender a confiar no Senhor, porque Ele fará o impossível, quantas vezes, somos levados pelo vento desta vida, bate feio mesmo, mas, nós não podemos esquecer, que o mar, era grande, que a montanha era grande, que a montanha do outro lado era grande, que atrás tinha um exército grande, mas o Deus grande, proporciona uma nuvem, que cuida, que guarda o povo de Israel, até que o mar se abra, e eles passem, naquela noite toda, quando o vento oriental, soprava, Deus estava dividindo o mar, porque muitas vezes, nós olhamos, para os filmes, e produções, de Hollywood, parece que o mar, se abriu instantâneo, Moisés tocou, não, a Bíblia diz, que foi a noite inteira, o vento soplando, mas a noite inteira, a montanha estava lá, a noite inteira, a montanha estava lá, e a noite inteira, a faraó estava lá, mas tinha uma nuvem guardando, porque Deus prometeu, guardar o seu povo, na hora da tribulação, Deus prometeu, então queridos, acalme-se, siga em frente, Isaías 55,8, diz que os pensamentos do Senhor, não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, são os caminhos do Senhor, mas Ele tem o melhor para nós, a verdade, é que nós precisamos estar dispostos, a deixar Deus agir na nossa vida, você quer o impossível aconteça? siga esses três passos, para a gente terminar, não tenha medo, fica firme, mas está doendo, continua, está doendo, continua, veja o livramento, olha para trás, e veja o que Deus te fez, e Ele pode fazer mais no futuro, e depois acalme-se, tenta se acalmar, deixa Deus agir, seus filhos, seus pais, seus parentes, talvez você está querendo colocar a mão naquilo que Deus não quer que você coloque a mão, deixa Deus agir, deixa Deus agir, Ele sabe o que é melhor, deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que é melhor, há um tempo querido, que nós devemos nos aquietar, e deixar Deus agir, para que o impossível aconteça, se aquiete, deixa Deus agir, acalme-se, diga para Deus, Deus, eu tenho medo, mas se o Senhor falou, eu vou continuar, eu vou agir, eu vou acampar junto ao mar, eu vou acampar junto ao mar, se o povo de Israel, tivesse ido lutar, contra a faraó, tinha morrido todo mundo, e para terminar, concluir com o que falei semana passada, que o Senhor é o Senhor do impossível, e às vezes precisamos entender queridos, que há um tempo de maturação, e Deus preparou o povo, Deus deu esse tempo ao povo, e abriu o mar, e o milagre aconteceu, o impossível aconteceu, às vezes Deus, manda você voltar, manda você por um caminho, que você não entende, e o povo não entendeu, Deus vai te mandar, por situações, Deus vai te colocar, em situações difíceis, mas você vai ver a glória dEle, às vezes essa enfermidade, não é para a morte, é para a glória dEle, esse câncer, talvez não é para a morte, é para a glória dEle, mas o que eu preciso mudar, o que precisa mudar aqui dentro, o que o meu coração precisa mudar, para que Deus opere um milagre, será que eu não estou muito agitado? ou será que eu não estou tão, é, parecendo uma gelatina, que balança para lá e para cá, será que eu não estou construindo, a minha fé sobre a areia? mas o Senhor nos chama hoje, para dizer que o impossível, pode se tornar possível, mas você precisa acreditar nele, de todo o teu coração, nós estamos no mundo, que as pessoas dizem, que tudo é relativo, até acreditar em Deus, é relativo, mas eu continuo acreditando nele, que Ele é o Senhor do impossível,